Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay Hoje trago-vos Cat Quest 3 Mais uma sequela da famosa série protagonizada pelos gatinhos desta vez dedicada aos piratas das caribas aos terrores dos sete mares e nós controlamos, obviamente um gatinho, pirata single player, vamos continuar eu já comecei a jogar o jogo e estou deliciado, que eu não conhecia a série muito sinceramente, mas enfim esta aventura é espetacular aquilo que mais me chamou a atenção foi obviamente este ambiente gráfico colorido, mas sobretudo a escala do jogo os cenários que exploramos são ilhas, parecem que estamos a explorar um gigantesco mapa em cima da mesa e então eu já estou aqui um bocadinho avançado e recordem que estes gatinhos inimigos já têm umas habilidades que os protegem tem que ser mais algum pois, luz eu também tenho magias molas de fogo para mandar e tenho outras e aqui o nosso papagaio cura-nos não há problema já estou a nível 9 coisas muitas giras é a possibilidade de utilizarmos então este navio o objetivo é seguir aquelas setas das torres para descobrir um tesouro supastamente mas reparem aqui estes barcos eu não sei se posso meter com eles estes já começam a ser mais fortes que eu já estou aqui um bocadinho mais avançado mas eu também tenho umas habilidades especiais para o meu barco deixa-me aqui ver não estava à espera desta ficou-se todo a tripar pronto vamos ver como é que se faz ainda há muitas experiências eu não vou meter aqui aquele que está ali um grande que é tipo um boss dos barcos e não convém eu já explorei aqui esta parte toda em baixo olhem aqui temos aqui um mapa que nos mostra tudo o que podemos fazer no jogo descobrir aqui cada ilhazinha estão numeradas por exemplo aqui as Spawnman Island 0 de 2 tesouros encontrados Long Island 0 de 4 portanto ainda não vi aqui para baixo estive aqui em Catuga 3 de 3 isto já está explorado há umas dungeons para explorar como podem ver aqui nesta ilha que é basicamente descobrir todos os tesouros dentro da dungeon mais uns aqui que eu já fiz outros deixei incompleto como neste caso 2 de 3 falta-me aqui um tesouro ele tem aqui quests para nos mandar para estes sítios find a treasure e aqui polarize ruins a gente pode ir aqui fazer será que temos nós estamos aqui ok então vamos atracar e vamos explorar aqui esta parte vamos ali até uma dungeon temos aqui uns porquinhos que nos atacam deixa lá aqui ver vou ver e a jogabilidade é muito boa em termos de a forma muito ágil como o gatinho dispara podemos mudar para para uma pistola como podem ver depois tenho que carregá-la tem magias portanto o que não falta aqui é armas e outra coisa que eu vos posso mostrar é que podemos apanhar 9 equipamentos podemos por exemplo aqui para cabeças bandanas e toucas nos dá as estatísticas diferentes entre mais ataque ou mais energia o touro as armaduras depois temos espadas até temos aqui umas garras várias pistolas isto são equipamentos que nos dão buffs e outros bónus ok depois temos o menu das magias que podemos equipar também neste caso duas eletricidade e fogo é o que eu tenho o barco também pode ser atualizado eu só tenho esta atualização ainda portanto nível 15 será desbloqueado mais um slot para instalar mais um armamento e malta o jogo é adorável é um jogo não é muito caro vocês compram isto facilmente pode vir aqui no steam 15 euros uma coisa assim o jogo é extremamente acessível e está disponível também para todas as consolas incluindo as switches portanto experimentem se gostarem portanto o objetivo principal é desbloquear esta torre quando eu cheguei aqui a esta torre descobri que ele tem três cadeados e estes três cadeados para se abrirem temos que encontrar aqui as chaves eu penso que uma delas é esta o que é que ele nos vai dizer o que é que ele vai dizer ele não vai deixar né é um carteiro se serem nessa para o posse para as fontes treinadores feitos de vermelho o que é que o mal tomista bolestar fixe basicamente né pronto ele não nos deixa basicamente nós andamos cá agora aquele fantasma ele não nos deixa sem fazer aquilo que ele nos pede e quest deixem-me lá ver onde é que a missão que ele quer é esta entregar a carta já não sei se tem fast travel se não tem não tem para não vai-lhes obrigar a ir a pé até lá baixo mas podemos aqui estas ruínas também e ver o que é que acontece o jogo também se bem que o jogo tem uma escala tão pequenina o barco também se vai muito rápido a qualquer lado deixa-me só ir consultando pois esta rosa é a missão principal nós temos que ir aqui estas quests tudo é bastante bem assinalado do mapa também game saving que é preciso está ali um campo minado que eu não fui ainda ok este aqui azul diz-me que é qualquer coisa vamos a mandar para ali que há um tesouro ok se tu dizes que há para aqui um tesouro a gente pode ir aqui espreitar não é preciso ir sempre de barco o jogo tem estes puzzlezinhos olha aqui está um tesouro ok o que é isto ah ok já percebi temos que mudar eu já tinha feito este mas num save anterior como é que se corre é ok temos que ter muito rápido não sei se vai dar então falta um olha qualquer coisa não já consegui está aqui o tesouro vamos ver estes puzzlesinhos que vão resolvendo muito simples menos aquele punching bag ok mais vazia aqui grava-se o que é que era isto uma rede para apanhar peixe isto é para apanhar estas coisinhas aqui help ah pois coitadinho o pescador para que eu já vos digo como é que é onde é que está o meu barco isto já vai conversar os dois aí vou eu com o meu barco sai da frente aquele foi logo arrumado vai tudo pela frente e cá bora pescador já está salvo vamos lá ver o que é que o pescador me vai dizer diga chefe então mal agradecido ah não dava-se o teu tesouro oh temos que apanhar o gato o gato o catfish ah ok é para a torre pois lá está eu não sei o anterior ao início fiz isto é básico temos que empurrá-lo ele vai fugir de nós feito mais um tesourinho para a nossa coleção ok Fisher Cat Hat mais 22 é lá isto dá bastante energia quando equipamos isto deixa-me ver aqui no mapa 3 de 4 estão a ver ainda temos aqui mais qualquer coisa aquela torre fizemos alguma coisa ai oi 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 eu não sei se conseguir ali tem que dar a volta pelo barco sempre aqui ver se consigo e a caura oi as minas São fortes Põe a mina Tá feito E apanhei um chapéu Ice Magic O que é que é isto? É uma torre para explorar O jogo também tem nestas Nestas ilhas Tem portanto Estas dungeons para completar Ui que estes parecem-me fortes Fire Magic Eu tenho fire Sim excel são de gelo Pois o gelo dá bastante dano Mas eu tenho que fugir Aos ataques Desses Estadactites Isto há muito dano Não os posso juntar sequer Ok deixa-me aqui gravar aqui De qualquer forma Quando eu regresso Quando eu regresso Ao mapa Eles fazem respawn Portanto Podem matá-los Para ganharem alguma Experiência Mas Eles regressam depois Ok Feito Dá para subir Então temos que descobrir Os 5 tesouros Que é aquilo que Tem puzzles Tem alavancas Tem Estamos Estamos Para lá não há nada Vamos ver que o jogo muda peste a perspectiva 2D Nestas masmorras Não devia ter feito isto Mas tudo bem Pois Pois Já sabia Já sabia Pronto Fica aí Colado os icebergs 1 Consegue-se matar bem 2 Não Agora voltamos ao início Desta masmorra Temos que matar esta bicharada Toda outra vez Já sabia Vou subir aqui E ver o que é que acontece Não vale a pena Estar a matar aqueles lá em baixo Estão a ver Estes icebergs É que encorralandos E dão-nos muito dano Oh Foi agora desci Desci eles vão fazer respawn Não é? Ah não Vai lá Não Engano sempre Porque o B é para ativar a chegada E eu uso o B Para revelar que não é o A Fazer muito dano com estas Ok Ativei aqui uma chave Certo? Ativei aquela Devemos que ir para trás Portanto é assim um bocadinho de labirintico sempre Ainda dá para subir mais Vamos ver o que é que acontece Vamos voltar aqui Portanto um de cinco Aqui está o outro Ok Dois Opa Mais um chapéu Eu tenho que começar a usar isto Porque estes chapéus dão muito É o cara de apanhar um chapéu de gelo na água E ele agora atualizou para um melhor Acho que não podemos ter repetidos Nem faz sentido Simplesmente ele vai melhorando Portanto Portanto Mais vinte De gelo Mas o preço precisa é de fogo Physical damage Deal Water Estão a ver este gelo Este chapéu dá mais 15% De inimigo que esteja na água Muito bom Eu penso que aqui não haja mais nada Estamos despachados deste lado Temos só um inimigo aqui para lidar Agora não dá para ativar isto Este está sozinho Ah não Ok Cheguei bem agora Está agora a gravar Energia E agora vamos para o outro lado Fazer a mesma coisa A bola Bati tanto nele que a bola nem chegou ao pé dele A morte O personagem também já está mais forte Nível 10 Ok Dá para subir ali Os ratos são mais imunes Aos raios Ok O que é que há aqui Ainda temos ali outra escada Este aqui está quase cheio Ah está onde morremos Chama-se a um Ok Ainda acertei nele Não vou chamar o outro Ai Jesus Não Com o soro Ok Ele está sozinho Vamos ter que ir ansioso Fugir Ok Está morto Ok Fiz Ice Crystal E Mais um tesouro É o terceiro Faltam dois Certo Ok Aqui não há nada deste lado E vamos para aquela escada A subir Que era a que faltava Ok Estamos aqui Para gravar E está fechado Aquilo é o tesouro final Temos que Boss Ok Esquecemos de dizer que havia bosses também pelo caminho Ok Vamos ver O que ele diz É o que ele está a dar a dica De que Eu já tinha lutado contra este boss É muito difícil Vamos ver Quer dizer Eu agora já estou um bocadinho mais forte Ainda assim Ainda assim Não me parece que seja fácil Mas estas bolas aqui são tramadíssimas Que andam aqui a apreciar E não tenho empate Não tenho empate Está aqui que ir para o chapéu de energia Ou assim Mas pronto Malta Para não ficar o vídeo muito grande Vamos ficar por aqui Também para não nos dar spoiler Eu vou ficar por aqui Para este boss Ainda vou tentar matá-lo Mas já puderam perceber Como é que é fixe Cat Quest 3 Toda a gente tem falado muito bem Do primeiro e do segundo jogo Eu não conhecia Esta série indie Produzida pela Gentle Bross Penso que é assim que se chamam Os senhores Como é que se chamam The Gentle Bross Exatamente Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já conheciam esta série O que é que acharam deste título Tem também uma DM disponível no Steam Se quiserem experimentar Acho que nas outras plataformas Também tem DM Vejam Mas pelo menos no Steam Tenho a certeza que tem Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixam like para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Amém.